Foram prorrogadas até o dia 6 de fevereiro as inscrições para o projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia. Estados e municípios interessados em participar devem se inscrever. A ideia do programa é incluir o tema Hábitos Alimentares Saudáveis no currículo escolar. 200 entidades de todas as regiões do país serão selecionadas. As inscrições podem ser feitas no site que aparece aí na sua tela.